A categoria decidiu suspender a greve mediante a proposta do governo de atender uma das principais reivindicações dos policiais e agentes penitenciários, o pagamento do reajuste salarial. O acordo deverá ser cumprido já no pagamento de dezembro. Como ele falou que esses recursos estão garantidos já no contra-cheque de dezembro, nós optamos por suspender o movimento e dar mais esse voto de confiança para que esse reajuste seja consolidado. Caso contrário, o próprio espelho do contra-cheque, se nada vier a acontecer de positivo, nós retomamos o movimento gravista automaticamente. Além do reajuste salarial, a categoria luta pela realização de concursos, novos presídios e conclusão das obras em andamento. Nós também solicitamos dele a questão de rever as condições de trabalho do agente penitenciário, a estrutura física dos presídios e claro também um concurso para novos agentes penitenciários. Isso daí a gente podemos analisar que deverá ficar para o governo que vai entrar, porque a situação do Estado, como já foi dito várias vezes, é uma situação que está se transformando em caótica. E o Simpojuspe, com o fim da greve, não deixou de cobrar essas questões, sendo que elas serão trabalhadas já no outro governo, que é o governo do Wellington Dias. Obrigado. 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 Obrigado.